O mais lindo sonho de amor, hoje eu vivo a chorar Meu universo desolou e quem me ver assim Perdido sem saber de mim, sabe o quanto eu te amei O sonho não quis acordar, mas tenho que pisar no chão Ressuscitar minha emoção, tentar de novo ser feliz Nem pegar como o pé do coração Essa palavra eu te amei, com toda a força do amor Fui muito além do meu querer, te dediquei a minha vida Eu busquei a felicidade pelas coisas, mas ficou tudo pra depois Chegou o meu desejo, te amei Eu busquei a felicidade pelas coisas, mas ficou tudo pra depois Chegou o fim, não tem saída Momento de paixão, bonito beirado Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar amei Amar amei Abdiquei da minha vida só Me seduziu, me seduziu O teu olhar que me invadiu sem dó E quanto a dor Será você a cura pra essa dor O meu amor está aqui Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus ás Que o destino traçou e não me deixa em paz Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procurar Morrer pelo amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cavar o cara sós É esse o dia pra ler Que eu sempre quis Renanção Pra nós Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar amei Abdiquei da minha vida só Me seduziu, me seduziu O teu olhar que me invadiu sem dó E quanto a dor Será você a cura pra essa dor Que está aqui Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus ás Que o destino traçou e não me deixa em paz Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procurar Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz No quarto a sussurrar E cavar o cara sós É esse o dervaneio que eu sempre fiz Pra nós É esse o dervaneio que eu sempre fiz Pra nós Eu sei Que te amo demais, amor É verdade, eu não sei mentir Tá na cara e no coração Tá num beijo no teu calor Hoje é um ano feliz demais Vou sorrindo, vivendo em paz Meu amor, meu amor Talvez Amanhã quando o sol brilhar Eu consiga te prometer Todo dia te acordar Toda noite amar você E pra sempre viver em paz Te fazendo feliz demais Meu amor Bora cantar, geral, aí, vai! Você é amor e não é paixão Meu bem Tá no fundo do coração Só quero te dizer Preciso de você Te amo Te amo Te amo É frio sem você Meu amor Meu amor Tudo com você E aí! É demais esse nosso amor É lindo, é verdadeiro É pura emoção Paixão de coração Paixão de corpo e alma Que faz de arde Dói no coração Demais Que lourinha Que lourinha Que lourinha Que lourinha Não aprende Toda perfumada Pele bronzeada Pele bronzeada Um olhar chocante Que lourinha Que lourinha Que lourinha Tão Maravilhosa Sabe que é gostosa Sabe provocar Quando cai no samba Até tem que não samba Quer entrar na roda Pra te paquerar Ganhei Ganhei um avião que princesa lorinha da zona sul Me amarrei nos seus olhos da cor desse céu azul Que linda namorada Que no pergode eu me apaixonei Ganhei um avião que princesa lorinha da zona sul Ganhei um avião que princesa lorinha da zona sul Que linda namorada Que no pergode eu me apaixonei Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais eu vi a flor Nunca mais um beijapô Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ah, meu amor Eu tive medo de sorrir Eu tive medo de me abrir E aí, ando louco de saudade Saudade, saudade Saudade, saudade Quem ama, quem diz que não ama Não sonha em vão E se a gente chora É, tem saudade E até se atreve Voltar atrás A velha frase Que o vento leve Ele é até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar de amor 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 Queria me esquecer Sou eu Vim te amar de verdade Vim te amar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei Que graça Quero te amar e dizer Eu amo você Vim te amar de amor Esperando Quando a sua beleza A passarela desse meu coração E tudo bem com certeza mudou Fiz que chegou pra dominar o meu chão Onde quer que eu vá Você me acompanha No rádio você é a canção É o meu mundo Com a época Cheio de paixão Você é a poesia Cantar pandeiro É correto Isso não Pela guia nesse asa Você me acompanha Fiz que chegou pra dominar o meu chão Onde quer que eu vá Esse meu gato Esse carinho que me leva pro céu Me faz sofrer Me faz sonhar Preciso desse meu E aí? Me dá um beijo Que eu te dou Me dá rentinho Embaixo do meu Me faz sofrer Me faz sonhar Preciso desse amor Eu quero tudo que você Seu corpo Todo o seu sabor Me faz sofrer Me faz sonhar Preciso Te amar Me dá um beijo Que eu te dou Me dá rentinho Embaixo do meu Me faz sofrer Me faz sonhar Preciso Preciso Desse amor Eu quero tudo que você Seu corpo Todo o seu sabor Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso Te amar O verão O verão na favela Parece um desfile de morro A viela vira passarela O bagulho é fora do comum Cada peitinho Cada bumbum durinho Na descida do morro É que a rapa escolhe A mais velha É que ela é um desfile de morro Vem pra todos os dois Vamos ver se eu quiser No bagulho eu moro No corpão, cada pedido encarabou Na descida do morro é que a Rafa escolhe a mais bela Tem pra todos os cois, bordinhas, arabe, rica e aquela É o som do corpão e na plateia eu sou mais bonita No carnaval, no capão, com a cura e paquistão E na vila prudente Tassim de modelo, aspirante e amiz São várias pertencentes Cantagal, banqueira, macinha, alemão E cidade de Deus Tem gente desfiando, só fico olhando, jurado sou eu E nosso morro Nosso morro é coisa chique É favela, fecha o rique Sobe lá pra você ver Nosso morro é muita preta Nossa Gisele Vinte é preta Ela faz acontecer E nosso morro é Nosso morro é coisa chique É favela, fecha o rique Sobe lá pra você ver Nosso morro é muita preta Mas Gisele Vinte é preta E ela faz amor de Deus Balança o corpo aí Nessa cidade todo mundo é doce Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente radia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja temente ou filho de pesca Ou importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de dor E toda a cidade é doce A força que mora na água Não faz distinção de dor E toda a cidade é doce É de que, mulher? É doce É doce É doce É doce Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas rodas de mar Eu vou navegar No tempo que Dom Dom jogava no andar aí Nossa vida era mais simples de viver renançando Não tinha tanto miseria, nem tinha tanto tititi No tempo que o Renan jogava no andar aí Nossa vida era mais simples de viver renançando Não tinha tanto miseria, nem tinha tanto tititi No tempo que Dom Dom jogava no andar aí Propaganda era reclame, ambulância era dona assistência Mancada era um pai na vexame, pornografia era só saliência O Tião chamava-se Fota 6, revista pequena chibi No tempo que Dom Dom jogava no andar aí Rock se chamava Fox e Tieti era moça fanática Que assim diz que esse herói chamava-se então de própria fotostática Rock se chamava-se aí Rock se chamava-se Fota 6, revista pequena chibi No tempo que Dom Dom jogava no andar aí Rock se chamava-se Fota 6, revista pequena chibi No tempo que Dom Dom jogava no andar aí Rock se chamava-se Fota 6, revista pequena chibi Tem gente que não bebe, tá morrendo Tem gente que já tá com pé na cova Não bebeu isso prova E a bebida não faz mal Fuma pro Santos, desce o choro a saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida tá legal, eu bebo sim Eu bebo sim, eu bebo, tô vivendo Tem gente que não bebe, tá morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Tô vivendo Tem gente que não bebe, tá morrendo Tem gente que nem toma um pileque Diz que é coisa de moleque Cafajete ou coisa assim Mas essa gente quando está com a cara cheia Vira a chave de cadeia Esvazia o botequim Eu bebo sim, eu bebo sim Tô vivendo Tem gente que não bebe, tá morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Tô vivendo Tem gente que não bebe, tá morrendo Ô mulher Chegou na roda de samba assanhada Jurando pequena porrada Ninguém olhasse pra mim E eu sabendo da nega retada A menisei a mulherada Pro samba não chegar ao fim Chegou Chegou na roda de samba assanhada Jurando meter a porrada Ninguém olhasse pra mim Olha ela Eu sabendo da nega retada A menisei a mulherada A menisei a mulherada O samba não chegar ao fim Parece mentira, compadre Contando ninguém acredita Quando uma nega se assanha O nariz arrepita Empina a bunda pro lado Mexe de mão nos quadris Roda a banheira e perguina Sacode o ombro e diz Sou de arerê Sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu nem uma piranha Vai se debochar Sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu nem uma piranha Vai se debochar Sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu nem uma piranha Vai se debochar Sou de arerê Boto pra quebrar Homem meu nem uma piranha Vai se debochar Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 vai Lalaia, 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 lalaia Quantas, quantas mal dormidas Em cara eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu me dei As mágoas sofridas Entra a vida, a vida, a paixão recolhida Porém, foi dura a missão A voz da razão O canto que vinda ao sofrer Ouvindo o sonho tantãs Ouvindo os balas tantãs E pique, bandeira, o cavaco, viola A tristeza vai embora Sentindo os balas tantãs E pique, bandeira, o cavaco, viola A tristeza vai embora Lalaia, 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 l Já dizia o mestre canteia O samba que corre na rei O sambista não pode parar de samba, samba É bonito ver esse povo cantar E o ufa dos tambores de opa Quem quiser pode chegar E o batuque já vai começar A alegria se encontra no ar E a mania dessa gente é samba A magia envolve a mente O artista se sinto contente Ao ver o seu samba semear Vai lá e afastar Então vem amor, deixa a tristeza falar Eu não quero saber chorar Eu só quero saber de samba Então vem amor, deixa a tristeza falar pra lá Eu não quero saber se amar Eu só quero saber se amar Lá, 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 Alayala balayala Alayala balayala Alayala balayala Bom dia Foi muito ameaça, mas pensei de presa Uma solução para depressão Fui a violão, canta aí vai Me dá meu Серida clothes, mas tem uma desordem No meu coração não foi mole não Quase que sofri de si, ilusão Quase que sofri Tristeza foi assim, se aproveitando pra acabar Se aproximar, mas de mim, se não fosse o pandeiro cantar E o tamborim pra ajudar a marcar E o tamborim pra ajudar a marcar Logo eu, vou meu sorriso aberto E o caralho certo, pra vida melhorar Malandro que é do tipo que balança, mas não cai De qualquer jeito vai, fica bem mais legal Canivelar a vida em alto astral Canivelar a vida em alto astral Canivelar a vida em alto astral Vamos aqui, soma ali, soma lá Ô, bebida Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Eu falei que o bandeiro tem um som maneiro Chegar no terreiro, botar pra quebrar O tantã vem cortando ligeiro Tocando faceira até o sol raiar É com a época, vem centralizando o cabaco Chorando, aleluia, lalaia Todo mundo chama no cantão E nosso soma ainda vai começar Quem é bomba, entra na roda Quem não é bomba, tá nem molhado O nosso soma não tem pra você Todos têm o direito de participar A viola vem amolizando o cabaco Chorando, aleluia, lalaia Levantando a poeira, deixa eu te ouvir Toma da mão, eu vou Aterno na palma da mão Tambando com revelação Aterno na palma da mão Tambando com revelação Como um radical, meio vacilão Digo beirando o movimento Sei quem tá loucando, mas tá com sacana Tamo ligado no processo de medo Não bate o chão, não há dúvida E moroca desfaz E a doliga serra, se acha esperto Toma da lese que tem mais E tem bem remédio, você tem esse morte No dia a dia, a onçada simpatia Já tá virando epidemia Eu falei uma vez, eu tô muito bolado Novamente eu vou falar Pra curar safado Conta ligado Vacila é bala de arca E o culeto eu digo Cuidado comigo, pago de ouro Menino, comédia fodido Essa casa cheira de bandido Porque ele vive na soma do patrão Agastava na fula sua profissão O pôde ganhou a solução Simpatia, comédia Vacilação, tá liberado E o culeto é sua profissão O pôde ganhou a solução O simpático Para de pôr um marcado Para de pôr um marcado Milagre donos Paracuris Para de pôr um marcado Para de pôr um marcado Para de pôr um marcado Calopris E amanhã fazer alvoroço Aumentando a favela inteira Como eu queria que fosse mangueira Desistindo outro tempo, garoto, garoto, garoto Pra dizer que manter com esse monte Carnaval não é esse com moço Minha escola é raiz, é madeira Mas é um mundo de pau da bandeira Uma vila de abel, verdadeira Certo caroço trabalha Certo caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Estragou da gente com a sua novela Quando já põe a boca no mundo E que faz o discurso do fundo Ele quer ver o peito da favela E está nascendo um novo líder 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 O morro do pau da bandeira O morro do pau da bandeira Filma, batucada, rapaziada! Jô se manda ele cá, William Lauron, Dalton, chega milhão Pagou de ouro, né? Pra surda Quem gostou faz barulho aí pra nós Maneiro Continuando esse fama maior aí Cadê meu cavalo? Guaraúz É difícil dizer qual de nós tem razão Nosso caso de amor não pode se acabar Em questão de momento Em coração de segundo, nos deixamos levar Por esse ódio que há no mundo e destrói Qualquer relação Transformando em cinzas O fogo atende de toda paixão O sentimento de posse Surge a desconfiança Prenoso da separação Você repetiu Na inflau radical Eu também não tenho pra combater o mal O fogo atende de toda paixão A paz vai enfim nascer Valeu, Renanzão! Ser feliz Vai trabalhar um pouquinho, meu compadre Ah, se eu pudesse Ah, se eu pudesse gritar Pro mundo interromper Pro mundo interromper Retrataria seu nome E deixaria morrer E a força é o sentimento Dos que não sabem amar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Pois quem ama na verdade Tem que confiar Suas lágrimas são O bastante pra me dizer Só peço perdão Pra mim não poderia ser Dessa vez foi demais E eu fui incapaz Do amor Você me deixou Faço o que preciso for Vai, bela! Só não vai revelar O quanto foi ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Devolvi, contestei Uma Mas não fiz com maldade Você pode esperar E aí, mulher! Dessa felicidade Um dia virá Ou quem sabe o amor Que venha a ficar Pra vida inteira Mas nem sempre O que espera Pra chegar E aí, mulher! Dessa felicidade Um dia virá Que venha a ficar A vida inteira E aí, mulher! Dessa felicidade E aí, mulher! Dessa felicidade Eu pensei nisso aí também! Não, tá maluco! Olha! Dessa felicidade Vocês querem ouvir o quê? Vocês querem ouvir o quê? Fala aí! Revela! A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu, Rafael! Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor Sou eu, sou eu Parabéns, mulher! Sou eu, sou eu Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Eu vou contar, hein? Vou contar com você, amor Pra chegar Seja onde for Encontrar um cais Um lugar de paz Para nunca mais Conviver com a dor Vou contar Com você, amor Pra chegar Seja onde for Todo desamor Corre não, hein? E a desilusão Ô Tiaguinho, ó Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder entrar No teu coração Você vai me dar Ação, olha ele aí A pureza da flor Sou eu, meu cobertor Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor Sou eu, meu cobertor Sou eu Vou cantar um samba aqui Quando canta muito tempo Faz o nome menor aí Vou inventar a moda Vambora O galo já não canta mais Não canta galo A água não corre mais na cachorrinha Menino não pega mais manga na mangueira E agora que se dá de grande aula assim Ninguém faz baixura de amor no juramento Tiro pra caralho Tem quem vai se embora do mundo Não não pega mais no céu Mas não dá de grande aula aí Então eu... Prazer se acabou lá no novo dos prazeres E a vida é um inferno da cidade Que for mais... Não sou do tempo das armas Mas sei que ainda prefiro Ouvir o verso de samba Porque escutar só de ti Não sou do tempo das armas Por isso ainda prefiro Ouvir um plesso de samba Do que estudar só um tiro A vida por lá já foi mais bela Já foi bem, não foi na nota, não foi, não foi agora Pois pensa mesmo a poesia que eu juro Olá na favela, vida muda Todos os nomes vão mudar Olá na favela, vida muda Todos os nomes vão mudar Olá na favela, vida muda Todos os nomes vão mudar Mas eu acho Acho que a saudade já te compre Te disse come chum Mas deixa come chum Quando a solidão desperta o desafio Se quer falar de amor Mas eu acho Mas eu quero saudade já te empurra Te disse come chum Mas deixa come chum Quando a solidão desperta o desafio Se quer falar de amor Depois do temporal E aí? O som que vai brilhar Pode não apagar O que aconteceu Tanta escuridão pode tornar A luz que acende A luz que acende Fora de ocasião E aí? Eu não vi o que isso Eu não vi o que isso Eu não vi o que isso Não adianta mais Porque ela faz assim Pois o nosso amor Já chegou ao fim É, não venha procurar por mim Mais uma vez Pois o nosso amor Já chegou ao fim É, não venha procurar por mim Pois o nosso amor Já chegou ao fim É, não venha procurar por mim Pois o nosso amor Já chegou ao fim É, não venha procurar por mim Sonhar É tentar revivir De novo um grande amor Acender em você A chama que apagou Pra matar a saudade A má de verdade É viver bons momentos E sem nem sentimentos É abrir o teu coração É abrir o teu coração E deixar errar da felicidade Outra vez entrar É sentir uma nova esperança E fazer o amor e aliança Se dar sem ter medo de errar e confiar Feito uma criança E além da bonança Voltar pra chegar Depois de um tanto sorriso E o paraíso você vai encontrar É sentir uma nova esperança E fazer o amor e aliança Se dar sem ter medo de errar e confiar Feito uma criança E além da bonança Voltar pra chegar Depois de um tanto sorriso E o paraíso você vai encontrar Seu paraíso Meu paraíso você vai encontrar Seu paraíso você vai encontrar Opa! Geral conhece essa, né? Tem alguém que não conhece essa música? Acho aqui não, né? Opa! 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 Balança aí Balança aí Bala aí Joga a mão, joga a mão Vem que tem Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem é de vacilação Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Balançou! O, ou, 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 ou A vacilação tá liberada Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Quem é de vacilação jimbra a mão Levanta a mão, levanta a mão Tô partindo, tô sentindo Que essa noite vai rolar Tô de boa, tô curtindo Tô sorrindo, tô de bem Com o coração Eu gosto de samba Só gosto de barra Gosto de beber Só dá madrugada Se a vibe é assim Vida de luxo normal pra mim Cãozinho dos teclados Eu gosto de samba Gosto de balada Gosto de mulher Só dá palirada Se a vibe é assim Vida de luxo normal pra mim Hoje eu vou vacilar Hoje eu tô pra caô Ninguém vai me segurar Daquele jeito eu tô Quem é fia me fechar Vai lá comigo e vem Meu curdozinho, gostocinho Vem que vem Hoje eu vou vacilar Hoje eu tô pra caô Ninguém vai me segurar Daquele jeito eu tô Quem é fia me fechar Vai lá comigo e vem No curdozinho, gostosinho Vem que vem Eu vou dizer Tô partindo Tô sentindo Que essa noite Fala aí, geral Tô de boa, tô curtindo Tô sorrindo Tô de bem É de vocês, hein Solta a voz aí Oi Eu gosto de samba Gosto de balada Gosto de mulher Só dá palirada Minha vibe é assim Vida de luxo normal Alô, vovô Tamo junto Vem Hoje eu vou vacilar Hoje eu tô pra caô Ninguém vai me segurar Daquele jeito eu tô Quem é fia me fechar Vai lá comigo e vem No curdozinho, gostosinho Vem que vem Olha aí, geral Hoje eu tô pra caô Ninguém vai me segurar Daquele jeito eu tô Quem é fia me fechar Vai lá comigo e vem Pro curdozinho Joga a mãozinha pro alto geral Vem que vem, vem que vem Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão É de vacilação Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Balançou, balançou Oh, 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 oh Pô, muito maneiro isso, cara. Pô, muito bom. Muito bom, cara. É outra parada, rapaz. Que energia, maluco. É outra parada. Que energia, cara. Energia positiva é uma coisa que transforma qualquer dia, né, meu padre? Pô, muito bom. Pô, isso é muito bom. E a gente ama o que a gente faz, a gente gosta disso aqui. A gente gosta de bagunça. Esse acordo ouviu? Geral cantando, esse acordo ouviu, tá maluco, rapaz. Bora. Galera. Lindo, lindo, lindo. Galera, como a gente prometeu, né? É. A gente trouxe dois caras, que a gente é super fã, referências no samba, no pagode. Pô, fazem muito sucesso. Nossos amigos. A gente teve o prazer de ir lá no DVD deles na Portela, que tá, ó, espetáculo. Já, já a galera vai comprar. Eu queria que vocês recebessem com muito carinho, muito barulho, Cezinha e Leomar do Pequenovo. Dá barulho, Cezinha e Leomar do Pequenovo. Uou! De arrepiar, hein? Vamos aplaudir o pagodeou aí, gente, por favor. Olha só, é, pra nós, primeiramente dizer pra eles que é um imenso prazer, né? Uma satisfação muito grande. Nós tivemos, assim, o primeiro contato e nós já tínhamos observado esse talento maravilhoso do pagodeou. E, com certeza, é uma grande realidade musical. O que nós pedimos a eles é que eles possam sempre estarem fazendo isso que eles fazem de melhor. E que o Brasil, com certeza, está esperando eles. Que Deus abençoe mais e mais. A gente trouxe um mascote, Leomar Júnior, meu filho. Já é uma caderneta de poupança que a gente vai fazer, né? Fala alguma coisa que eu falo. Agradecer o pagodeou aí pelo convite. Sempre que precisar estaremos aí, tá bom? Tamo junto sempre. Obrigado. Vamos cantar, né? O samba do nosso primeiro CD Que é muito legal Mas eu, eu e minha vida toda Tô difícil até pra me sustentar O elanhar Deus aperta, mas não enfoca Eu sabia que ia melhorar O empresário Mas me viu Alô, vaguinho Vaguinho do cavaco, nosso irmão Finalmente chegou minha vez Todo meu Deus aí estava no Japão Conheci Conheci uma linda japonesa Que adorava, que adorava Que adorava dançar miudinho Eu, 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 eu Nosso amor é numa beleza Aquele olhar Aquele olhar Do pequenininho Eu voltei Eu voltei com o seu lado, mas tô infeliz Se ela passa da falta Pro meu coração Se ela não vinha pro meu país Alô, cordovinho Eu volte correndo pro Japão E aí, meu amor? Eu voltei com o seu lado, mas tô infeliz Vem brincar, meu carnaval O empresário O empresário O empresário O empresário Lindo, gente Ô, me viu batucando Fima na palma da mão Finalmente chegou minha vez Eu já estava lá no Japão Conheci Conheci uma linda Que adorava, que adorava O nosso amor Nosso amor é numa beleza Aquele olhar Eu voltei, eu voltei Voltei com o seu lado, mas tô infeliz Aquela paz anda a falta Pro meu coração Se ela não vier Abre o coração e cante mais alto que você puder Vem brincar, meu amor? E aí, meu amor? Vem brincar, meu carnaval E se apagou de ouro Meu amor? Sem você Vem brincar, meu carnaval Meu amor Meu amor oriental Sem você Vem brincar, meu carnaval Vem sair na missão Meu amor Sem você Vem brincar, meu carnaval Vem sair Legal, legal É Pagou de ouro E Valeu Festa linda Legal Esse samba Nós fizemos uma releitura Quando nós ouvimos A galera do Som Mais Samba Cantarem E Foi muito bacana Uma energia positiva E aí Por que não expandir, né? Esse canto que o povo Com certeza Tenha o coração De elevar A canção Por mais longe que esteja Esse samba Tá no nosso DVD Gravado lá na Quadra da Portela Que o pagodeou Foi lá e deixou Aquela energia Muito positiva Muito obrigado Essa família agradece Saí pra curtir o som Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui Papai do céu é bom Ele cuida de mim Saí pra curtir o som Só um Junto com meus irmãos Eu já tô a bambu Pagou de ouro 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 É nessa viagem É É nessa viagem Eu sinto a vontade Com a minha bagagem Eu vou E tudo tempo Sou positivo Não vai ter perigo Eu vou Linha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quer saber onde o sol vai se for Quer saber onde mora o amor Fecha comigo Me faz favor Sente a nejinha Com o nosso calor Sabe que a gente se enquadra Em a nossa oração É o som do tambor Sente a nejinha Sabe que a gente Vamos lá quando eu vi E aí Bate para lá Bate para lá Muito legal Poxa vida Há muito tempo Que a gente não tem Uma receptividade dessa Conversei com uma estrela Caminhando pelas urnas Pra te ter Fiz um pedido e rezei Por onde andei Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meu sentimento De coração De confiar Eu te amei Por onde andei Andei O amor O amor Me deixou Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho Sozinho De mãe O anjo lindo Era você Que eu vi brilhar Vi Brilhar no céu com emoção A luz da minha direção Era você Na minha vida O amor O amor Me deixou Me deixou Nessa esquina abandonada Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho Deixe o coração cantar Mais e mais Mais e mais Mais e mais Mais e mais Parece até que foi ensaiado Era você Que eu vi brilhar Que eu vi brilhar Vim brilhar no céu com emoção Que eu vi brilhar A luz da minha direção Era você Na minha vida Valeu Valeu Obrigado Nossa família agradece A gente ainda precisa conversar Não deixe o seu coração E se aborçar Sinto que não É mais pra conter A distância Entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos A gente ainda se ama 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 Só cala a eu Só cala a nossa voz E quando estamos E quando estamos A gente ainda se ama Você Você é tudo que eu preciso Me desculpar Me desculpar Que eu pedi a Deus Me pedi a Deus Perdão Você Você é tudo que eu preciso Me leva ao mundo Me desculpar Eu pedi adeus, pedi adeus, pedi adeus, pedi adeus, perdão Eu, sozinho no meu quarto, pensando em você Lembrando os bons momentos, difíceis de esquecer Pergunta ao coração Mas ao tempo, solidão Porque tem que ser assim, se nascemos um pro outro Estamos juntos em pensamentos Amor de verdade que o destino deu pra mim Não importa se eu vou sofrer Ao lado seu, tá demais No meu olhar, no meu olhar No meu olhar Você me faz bem Que eu tô tão carente Eu me sinto um refém Presente pelo amor Já nem sei que sou eu Te quero No meu olhar Não vejo outro alguém Você me faz bem Que eu tô tão carente Que eu me sinto um refém Já nem sei que sou eu Já nem sei que sou eu Te quero pra sempre Uma salva de palmas pra vocês que vocês tão arrasando Só o pagode ouro nos propõe esse momento Existem muitas coisas que é melhor não ver E outras que só tem coragem de dizer Eu me apaixonei Eu me apaixonei Todo mundo diz Todo mundo diz Sempre me procura Sempre me procura quando eu te convém Eu não nego aceito Eu vivo Enganando que está tudo bem Não tem outro jeito Do que eu vou fazer Cantem, cantem com o coração Cantar faz bem a vida Que legal Eu tenho muito mais E aí? Eu tenho muito mais Cada dia mais aumento Meu amor Meu amor 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 Eu tenho muito mais Eu amo pra você Porque tudo aqui Que meu coração Tá no meu coração Pagode ou Pagode ou Pagode ou Pagode ou Pagode ou Apa errors O meu coração Pagode ou No meu coração Pena que você não tá nem E eu sei que deve estar com ele agora Eu não vou te ligar e procurar saber Vou te confessar, perdi meu chão agora Fui ligando os fatos até perceber Então vamos juntos! Pode até falar, pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem melhor que igual quero Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa, nem me beijou E se você ama, eu quis saber Não me olhou nos olhos, não Não me olhou nos olhos, já toma café Me enganou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Entrou, entrou no seu carro E vou só ao te ver Eu sei que deve estar com ele agora Não me olhou nos olhos, não me olhou nos olhos, já toma café Eu não vou te confessar, perdi meu chão agora Eu não vou te confessar, perdi meu chão agora Só ao te imaginar, meu chão agora Eu não vou te ligar e procurar saber Fique na vontade pra me esquecer Pode confessar, perdi meu chão agora E me olhou nos olhos, já toma embora Vou ligar e procurar, perdi meu chão agora E quem tá feliz, não grita E a gente também Vamos cantar aquele samba também que tá no nosso DVD Beleza? Esse samba também É um samba que o Pagojo canta E a gente canta também E toda a galera do samba canta hoje em dia, né? E com certeza vocês vão cantar Principalmente, né Rafael? Toda a galera flamenguista que tá aí presente Sem preconceito nenhum tem botafoguense Tem tricolor Tem vascaíno Mas quem tá mandando no momento é a nação flamenguista Vamos começar no refrão No refrão Dona Ivone Lara Jovelina Na palma da mão Na palma da mão Jovelina Mas como é Como toda bola é de Pelé A flauta de Alcamiro é Violão bate e pegou Todo cavaquinho é de Azevedo A voz é Roberto Ribeiro E ao me compôs eu tô Jovelina A faculina Boa e boira, numa zanara, com o velhinho da viola Vai, vadinha, vai, vadinha, junto com a Clementina E a fineza quem ensina é Paulinho da Viola Genial mestre Castola, Martinho José Ferreira, Candenta Madeira Essa é a nossa escola Dona Ivone Lara, uma joia rara, dovelina perona Deus o tem em bom lugar, dovelina Dona Ivone Lara, uma joia rara, dovelina perona Só na percussão, Dona Ivone Lara Dona Ivone, na palma da mão Salve, Jovelina, salve, Cartola Salve, Nelson Cavaquinho Dona Ivone Salve, Mário Sérgio, fundo de quintal Dona Ivone Dona Ivone Lara, uma joia rara, dovelina perona Dona Ivone, Dona Ivone Dona Ivone Lara, uma joia rara, dovelina perona Dona Ivone Lara, uma joia rara, dovelina perona No bichinho de pernúcia Fico só imaginando Coladinha assim com ela Obrigado no horário Que ela passa aqui na rua Tô pensando direitinho Esse ursinho dá pra ela Mais e mais Mais Uh Um jeitinho Eu vou chorar Eu vou chorar Mais uma vez Se ela me maltrata Sem ela não vai dar Sem ela não vai dar Toda vez Obrigado Vinha Valeu pagodeou Valeu de verdade Diga o que faço Deus abençoe vocês Mais e mais Meu amor Toda vez Toda vez Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu sinto aqui no pão Tô ligado no horário que ela passa aqui na mão Eu tô pensando direitinho, mais e mais e mais Se ela ficar com um jeitinho Eu vou chorar, eu vou chorar Mais uma vez, se ela me maltratar Sem ela, sem ela Toda vez, toda vez Valeu, Cordovio, pelo carinho Grande beijo Valeu, de verdade Valeu, rapaziada Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Gente, vamos aplaudir com maior carinho Valeu, meu cantor Bate palma aí, pique novo Bonito, bonito, bonito Muito bom, né? Leomar e Cezinha, pique novo Bate palma e faz barulho Aê, bonito Brilhando Um imenso cenário Um turbilhão De luz De luz Surge A imagem daquela Que o meu samba Estrela Tratou Ai, uou Estrela vai Cezinha Estrela vai Cezinha E o pai Pes ao canto Conchão de poesia A vedete principal Cezinha azul No socorro da central Foi a pioneira E o trem de luxo parte Para exaltar a sua arte E então foi uma mulher Mesmo com o palco apagado Valeu, Dilma! A ponteosa é o infinito A ponte e lua estrelas Brilhando no céu E o trem de luxo parte Para exaltar a sua arte E então foi uma mulher Mesmo com o palco apagado A ponteosa é o infinito A ponte e lua estrelas Brilhando no céu Eu sou o samba A voz do honro A voz do honro Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Eu sou o samba Eu sou o samba A voz do honro Eu sou o samba 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 Gabriel E quem disser Isso é fantasia Eu sou o samba 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 No tempo Eu sou o samba Eu sou o samba Se foi você que me pediu perdão Se foi você que me pediu perdão Eu sou o meu sonho E você anda parado E eu me fui entorando pra voltar ao nosso lar Guarda-me aí com a luz, tem barulho Se foi você que me pediu perdão E foi você que me pediu perdão Mas você não mereceu lá tocar O amor igual o meu é dentro Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos Então mentiu e decidiu tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Eu volto pra orgia O meu mundo proibido Onde eu nunca devia pensar Eu volto pra orgia O meu mundo proibido Onde eu nunca devia pensar Lá, 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 Acertou na minha peia, conseguiu me enfeitiçar Tem veneno o seu perfume, que me faz o teu refém Eu sou vivo com um número, que nenhuma estrela tem Tô com medo de esposa, tô com medo em suas mãos Nunca imaginei que fosse mergulhar na tentação Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja, a chave do meu bolso Lá de praia, não me deixa bolar, nem o meu misturado com bebê O teu corpo me bala, me mola pelos barfazinhos do seu peito Homem é lindo, vai lá por debaixo, que a chave doce sai a morrer Quando rola, não tem uma querida, fazendo o sujeito Minha Deus, é esse seu encanto, parece que tem um herê Você é aqui no jogo de jogo, que fica no colo, aê Eu só sei que o som do baduco é o toque do seu balance Deixa a bola comigo porque, tô amando você Deixa a bola comigo porque, tô amando você Vai buscar o queirozeno pra sentir Vai buscar o queirozeno pra sentir Eu só sei que o queirozeno pra sentir Quando o clarão Da lua, ilumina a madrugada Ambulância! E aí? Eu passo da rua, é perna morada Quando o clarão Da lua, ilumina a madrugada Quem compre? E aí? Eu passo da rua Seu fumar um E bater uma rapa com a rapaziada Tomaram uma serva bem gelada A terra era o sol Porque sou homem da rua Filho da noite estrelada Eu sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Sou de uma mulher Toda mulher é minha amada Ai meu Deus Vim assim, né? Ser parte dele Ai meu Deus Iluminar o meu terreiro Ai meu Deus Ai meu Deus Vim assim, né? Seu zé Seu zé Ai meu Deus Iluminar o meu terreiro Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no teu barco Tu não vem na minha lancha Cada um com seu cada um Vejo cada um dos outros Se correr o bicho pera E se ficar o bicho todo Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no meu barco Tu não vem na minha lancha Cada um com seu cada um Vejo cada um dos outros Se correr o bicho pera E se ficar o bicho todo Eu não quero mais Eu não quero mais Amar essa mulher Ela magoou meu coração Desconsiderou Desconsiderou Lá que é meu barracão Por isso Eu não quero não Desconsiderou Lá que é meu barracão Por isso Oi, zé Minha negra é maneta E além de maneta É saga de molho É saga de molho Tem pouco cabelo Um pouco cabelo Carrega piúdo Já falei meu cumpadiuia De jogar essa mulher no livro Ela fuma, ela bebe, ela joga, ela xinga E ainda por cima Ela joga no bicho Eu não quero mais Eu não quero mais Desconsiderou Lá que é meu barracão Por isso Meu barracão Segura aí, meu barracão Vai dar ruim Sair daqui cedo vai dar ruim Sabe por quê? Pela hora Sei que vai dar bom Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me saber cá Pela hora Tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal da mesa pra gente almoçar A do sol de laxa eu parei pra tomar um balco pra refrescar Acabou o dinheiro mas Dona Maria beijou que eu moro na feita Não rendiste, vindo de falar E pintou o cabaco que eu que já gosto, cheguei pra tocar Foi chegando gente, ficando imontente, não deu pra parar Eu saí oito horas dizendo, benzinho, não vou demorar Tem mulher, já viu, né? Alô, do anjeiro Vamos ver na hora É assim que vai dar bom Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me esculaçar Pela hora Eu tenho medo de voltar Pela hora Eu sei que vai dar bom Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me esculaçar Pela hora Tenho medo de voltar Segura aí, Lupa Segura aí, segura aí, Lupa Quero ver quem vai ficar nessa roda sem samba Fundo de quintal Fundo de quintal Pesso de terreiro de campo Vamos que o pagode é o samba Ela ia, ela ia Fundo de quintal A palma da mão A palma da mão Pela hora Vamos que o pagode é a hora Pela, ela ia, ela ia Fundo de quintal Fundo eu sei que você tem que ser de samba Fundo de quintal Mas você é samba Quem mexe com o passaporte levanta a galera E faz a rima, poesa e expressão popular No fundo, vai No fundo, eu sei que você tem que ser de samba Um gol que esporte e canto Mas você é samba Quem mexe com o passaporte levanta a galera E faz a rima, poesa e expressão popular Vou mandar te buscar Pro samba te pegar Até o sol raiar E não chega pra cá pra samba Se o samba tá legal É fundo de quintal Alô, moleque, tamo junto, hein? Pois o samba não faz mal Vou mandar te buscar Pro samba te pegar Até o sol raiar E não chega pra cá pra samba Se o samba tá legal É fundo de quintal Xingado, hein, moleque? Pois o samba não faz mal Boa, moleque! Aqui é tudo na hora, hein? Vai! Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, vai lá Vai lá, no cacique e samba Não fique de marra, tem cara Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Vem cá, em tudo sem o corpo não dá Mas tô preparando o jardim Tem pra sobremesa manjar Pimenta não pode cortar Veja assim que ele é muito a durar Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu É, pois é Estou procurando dizer Eu, mulher, hein? Hoje me daram o pé Busquei na Bahia o acerto E hoje no Acarajé Ganhei uma lourinha no Candolê Eu, 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 eu 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 O nosso samba é Embalado pelo cheiro Tempero da dona Mazeta Na partida do pandeiro Na palma da mão vem dizendo no pé O partido é samba inteiro Pagodinho não se cansa Vai lá para a mão, vai lá para a mão Vai Quem não dança e cura criança Dona fia, dona fia Dona fia, cadê ioio? Cadê ioio? Cadê ioio, dona fia? Cadê ioio? Cadê? Cadê? Cadê, 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 eu mudei Oi, iaia, iaia, oi Minha preta não sabe o que eu sei O que vi nos lugares onde eu andei Quando eu contar iaia, você vai se pasmar Quando eu contar iaia, você vai se pasmar Vem um tipo diferente, assaltando a gente que atrapalha a torta Tanto bom, perigoso, doutor de cabelo, doutor de cabelo Oi, ei, não dá pra cá, não dá pra cá, não dá pra cá, não dá pra cá Eu caí na ladeira, iaia, minha preta morreu de volta Oi, iaia, 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 oi Minha preta não sabe o que eu sei O que vi nos lugares onde eu andei Quando eu contar iaia, você vai se pasmar Quando eu contar iaia, você vai se pasmar Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração a cedefela Dizer que ela zela por rir Me contaram Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ele está na janela Sempre joga beijos pra quem é ela Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração a cedefela Dizer que ela zela por rir Corta a comida, hein, mulher Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Quem é ela que joga beijos pra quem é ela? Me contaram que ela tem burrinho chameu Todo lugar não do seu Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer saber? Se eu vou na mangueira Eu vou na mangueira Ela vai no cacique de rama 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 Fui no pagode, acabou A comida, acabou A bebida, acabou A cerveja Sobrou pra mim Sobrou pra mim Fui no pagode, acabou A comida, acabou A bebida, acabou A cerveja O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Ô linda mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Você não terá o meu amor Pode pensar o que quiser Já botou o meu nome na macumba Pra me amarrar Já tentou te ver Essas vezes me prejudicar Mas minha cabeça é samba Aproveita que eu tô lembrando, hein O que quase é meu amigo E pediu ao seu irmão Tamião Pra reunir a garotada E proteger meu amanhã O que quase é meu amigo E pediu ao seu irmão Tamião Pra reunir a garotada E proteger meu amanhã Na verdade você nunca me pertenceu Foi seguindo meus passos Foi dizendo que era Deus Isso não passou do caso Que nasceu no meu casco Seu amor não era eu Seu amor não era eu Quando teve a confusão E meu pobre coração Não abrigaria você E aí? E aí? Mas só me calunhar E aí? Eu procurar uma vez Será fazer mais que eu não vou Vou te aliviar, né? Vou parar de cantar Leve aí, a galera já tá cansada Tá cansada Se deixar eu vou cantando embora Aí eles ficam curos Obrigado, valeu Obrigado, valeu Obrigado, valeu E aí? Lâng E aí? E aí? E aí? Obrigado.